Sejam muito bem-vindos ao canal Áudio Livro da Fada. Já se inscreve, porque aqui tem todos os dias um livro novo para você ouvir. Na descrição desse vídeo tem um link para o grupo do Telegram, onde você pode me ajudar para que eu possa continuar com esse trabalho mágico de ler para vocês. Capítulo 8 Nesta não se deu ao trabalho de ir até a adega, ou à cozinha. Estariam trancadas, mas sabia onde ficavam as escadas. Sabia que aquela porta, em especial, pelo menos, não estaria trancada. Ainda grunindo, Nesta abriu com um solavanco a pesada porta de carvalho e olhou pela escada íngreme à estreita. Os degraus eram em espiral, cada um com 30 centímetros de altura. Dez mil degraus, que giravam e giravam e giravam. Apenas o ocasional janela em fenda oferecia um sopro de ar e um lampejo de progresso. Dez mil degraus entre ela e a cidade, e depois uma caminhada de no mínimo 800 metros, desde a base da montanha até a taverna mais próxima. E lá, à sua espera, o divino esquecimento. Dez mil degraus. Ela não era mais humana. Aquele corpo de granférica conseguiria. Ela conseguiria. Ela não conseguiria. A tontura a atingiu primeiro. Girar sem parar, com os olhos fixos no chão para evitar um deslize que poderia matá-la, fizer a sua cabeça rodar. O estômago vazio se revirou, mas ela se concentrou, contando cada degrau. 70, 71, 72. A cidade abaixo nem chegava a aparecer mais próxima através do ocasional janela em fenda pelas quais ela passava. Suas pernas começaram a tremer. Os joelhos reclamaram do esforço de mantê-la de pé e de terem que se equilibrar em cada degrau da descida íngreme. Nada além da própria respiração e do som de passos, se arrastando preenchia um espaço estreito. Tudo que ela conseguia ver era um arco da parede adiante, infinitamente curvo e perfeito. Jamais se alternava, excerto por aquelas minúsculas e raras janelas, girando e girando e girando e girando e girando. 86, 87. Para baixo e para baixo e para baixo e para baixo. 100. Ela parou. Não havia nenhuma janela à vista. As paredes a pressionaram, o chão continuou se movendo. Nesta se recostou na parede de pedra vermelha e deixou que o frio entrasse em sua testa. Respirou. Restavam nove, mil e novecentos degraus. Apoiando a mão na parede, ela recomeçou a descida. Sua cabeça girou de novo, as pernas fraquejaram. Ela conseguiu descer mais onze degraus antes dos joelhos cederem tão subitamente que ela quase escorregou. Apenas sua mão que se agarrou à parede irregular evitou a queda. A escada girava e girava e girava e ela fechou os olhos para não ver. Sua respiração irregular ecoava pelas pedras. E, na quietude, Nesta não tinha defesa contra o que a sua mente sussurrava. Ela não conseguia afastar as últimas palavras que seu pai lhe dissera. Eu amei você desde o primeiro momento em que a segurei nos braços. Por favor, implorava ela ao rei de Iberny. Por favor. Mesmo assim, ele partira o pescoço dele. Nesta trincou os dentes, exalando um fôlego após o outro. Ela abriu os olhos e esticou a perna para dar mais um passo. A perna tremeu tanto que ela não teve coragem. Não se permitiu pensar naquilo. Se revoltar contra aquilo, quando deu meia volta. Nem mesmo se deixou sentir a derrota. Suas pernas protestaram, mas ela as forçou para cima, para longe, girando e girando de novo. Mais e mais para cima, 111 degraus. Incapaz de segurar o fôlego, estava inegavelmente engatinhando nos últimos 30 degraus. O suor formava poças no corpete do vestido e fazia o cabelo grudar no pescoço encharcado. De que adiantava se tornar a grãoférica se não aguentava nem descer essas escadas? Das orelhas pontudas, ela aprendera a gostar. O ciclo irregular o qual Feire tinha avisado que seria doloroso, na verdade, foi uma bênção. Algo com que Nesta ficava feliz em se preocupar apenas duas vezes por ano. Mais de que adiantava tudo isso, se ela não conseguia nem conquistar aqueles degraus? Nesta manteve os olhos em cada degrau, em vez de na parede espiral e na sensação de tontura que ela provocava. Que casa desprezível! Que lugar horroroso! Ela gruniu quando a porta do carvalho no alto da escada finalmente se tornou visível. Enterrando os dedos nos degraus com tanta força que as pontas reclamavam de dor, ela se arrastou pelo fim do trajeto, rastejando sobre a barriga até o piso do corredor. E deu de cara com Cassian, sorrindo encostado na parede adjacente. Cassian havia precisado de um tempo antes de vê-la de novo. Ele informara a Ryze e aos demais assim que retornou, e eles receberam as informações com expressões sérias e sombrias. Ao fim da conversa, Aziriel estava se preparando para uma missão de reconhecimento sobre Brialin, enquanto Emmeryn se perguntava que tipo de poderes ou recursos a rainha e Koschei teriam. Se é que tinham, de fato, para ter capturado soldados de Eres com tanta facilidade. Cassian fora então incumbido de uma nova ordem, ficar de olho em Eres. Além do fato de que ele se aproximou de você, dissera Ryze. Você é meu general. Eres comanda as forças de Beryl. Mantenha-se em comunicação com ele. Cassian havia começado a protestar, mas Ryze lançou um olhar significativo para Aziriel e Cassian cedeu. Az já tinha muito com o que lidar. Cassian podia lidar com aquele merda do Eres sozinho. Eres quer evitar uma guerra que o exporia, sugeriu Feire. Se Beron se aliar a Brialin, Eres seria forçada a escolher entre o pai e Pritian. O cuidadoso equilíbrio que ele forjou ao jogar dos dois lados ruiria. Ele quer agir quando for conveniente para seus planos? Isso o ameaça tudo. Mas ninguém tinha conseguido decidir qual era a maior ameaça a eles. Brialin e Koschei ou a disposição de Beron de se aliar à rainha e ao feiticeiro. Enquanto a corte noturna tentava tornar a paz permanente, o desgraçado fazia o possível para começar outra guerra. Depois de um jantar incomumente silencioso, Cassian voou de volta para casa. Lá encontrou aberta a porta de carvalho que dava para os degraus e sentiu o cheiro de nesta por perto. Então esperou, contou os minutos. Tinha valido a pena. Vê-la rastejando até o alto, ofegante com o cabelo cacheado devido ao suor que escorria pelo rosto, fez com que o dia de merda que tivera valesse totalmente a pena. Nesta ainda estava jogada no chão do corredor quando se bilou. Quem projetou essas escadas era um monstro. Acredita que Rice, us e eu, tínhamos que subir e descê-las com um castigo quando éramos meninos? Os olhos dela brilharam de raiva. Que bom! Era melhor do que aquele frio vazio. Por quê? Porque éramos jovens, tolos, e ficávamos testando os limites de um grão senhor que não entendia pegadinhas, envolvendo nudez pública. Ele assentiu para a escada. Fiquei tão tonto na descida que vomitei em as. Então, ele vomitou em Rice, e Rice vomitou em si mesmo. Estávamos no auge do verão, e quando fizemos a caminhada para cima, o calor estava insuportável. Estávamos todos fedendo e o cheiro na escada ficou terrível. Todos regurgitamos de novo quando passamos pelo vômito. Ele podia ter jurado que os cantos da boca de Nesta estavam tentando subir. Cássia não conteve o próprio sorriso diante da lembrança, mesmo que tivessem precisado descer de novo e limpar tudo. Ele perguntou. Até que degrau chegou? 111. Nesta não se levantou. Patético. Os dedos dela empurraram o chão, mas o corpo não se moveu. Esta casa idiota não quis me dar vinho. Imaginei que essa seria a única motivação para fazer você arriscar 10 mil degraus. Os dedos dela se enterraram no piso de pedra frio mais uma vez. Cássia lançou a Nesta um sorriso torto, feliz com a distração. Você não consegue levantar, não é? Os braços dela se esforçavam e os cotovelos tremiam. Vá voar contra uma pedra. Cássia se afastou da parede e chegou até Nesta com três passos. Ele passou as mãos por baixo dos braços dela e a puxou para ficar de pé. Nesta fez careta para ele o tempo todo e estampou ainda mais raiva no rosto quando combaleou e ele a segurou com mais firmeza, mantendo-a reta. Eu sabia que você estava fora de forma, observou Cássia afastando-se quando ela provou que não estava prestes a desabar. Mas sem degraus? Mesmo? Duzentos! Se contar os da subida, gruniu ela. Mesmo assim é patético. Ela esticou as costas e ergueu o queixo. Continue estendendo a mão. Cássia andeu de ombros, virou para o corredor e depois para a escada que o levaria até seu quarto. Se você ficar de saco cheio de ser fraca como uma gatinha chorona, venha treinar. Ele olhou por cima de um dos ombros. Nesta ainda estava ofegante e com o rosto corado e furioso. E participe! Nesta se sentou à mesa do café da manhã, feliz por ter deixado o quarto logo depois do nascer do sol para subir até a sala de jantar. Tinha levado o dobro do tempo que normalmente levaria, graças às pernas rígidas e latejantes. Sair da cama exigiria dela uma trincada nos dentes e uma boa quantidade de palavrões. Tudo depois disso só piorara. Abaixar-se para colocar as pernas dentro da calça, ir ao banheiro, até mesmo a simplização de abrir uma porta. Não havia uma parte das pernas dela que não doessem. Então ela saiu cedo do quarto sem querer dar a Cássia a satisfação de vê-la mancar e fazer careta até a sala de jantar. O problema, é claro, era que agora não tinha certeza se conseguia ficar de pé. Então ela se demorou muito fazendo a refeição. Estava engolindo o mingau quando Cássia entrou perambulando pelas portas da sala, olhou uma vez para ela e riu. Ele sabia de alguma forma, aquele babaca arrogante sabia. Nesta talvez tivesse dito alguma gracinha, mas Aziriel entrou no salão atrás de Cássia. Nesta ajeitou a postura diante da entrada do encantador de sombras. A escuridão se agarrava aos seus ombros conforme ele oferecia seu sorriso sombrio a ela. Aziriel era lindo, para dizer o mínimo. Até mesmo com aquelas mãos cheias de cicatrizes e as sombras que fluíam dele como fumaça. Eles sempre o consideraram o mais lindo dos três machos que se chamavam de irmãos. Cássia se sentou na cadeira diante da dela. A comida dele apareceu imediatamente à frente e o guerreiro disse com uma alegria desmedida. Bom dia, Nesta. Ela lançou a ele um sorriso igualmente meloso. Bom dia, Cássia. Os olhos castanhos de Aziriel dançaram, mas ele não disse nada ao ocupar seu lugar graciosamente ao lado de Cássia. E um prato com sua comida surgiu. — Não vejo você há um tempo — disse Nesta a ele. Ela não conseguia se lembrar da última vez, na verdade. Aziriel comeu uma garfada dos ovos antes de responder. — Igualmente. O encantador de sombras olhou para as roupas dela. — Como andam os treinos? Cássia lançou a ele um olhar afiado. Nesta olhou de um para o outro. Não tinha como Aziriel não saber sobre o dia anterior. Cássia provavelmente se gabara do incidente com a escada também. Ela bebericou o chá. Fantásticos, absolutamente cativantes, a boca de Aziriel se repuxou em um canto. — Espero que não esteja dificultando as coisas para meu irmão. Ela abaixou a xícara de chá. — Isso é uma ameaça encantador de sombras. Cássia tomou um longo gole do próprio chá. Virou até a borra. Aziriel respondeu friamente. — Não preciso recorrer a ameaças. As sombras se encolheram ao redor dele, como cobras prontas para o bote. Nesta lançou a ele um sorriso, encarando-o de volta. — Nem eu. Ela se recostou na cadeira e disse a Cássia que estava franzindo a testa para os dois. — Quero treinar com ele em vez de você. Ela podia jurar que Cássia ficou imóvel e interessante. Aziriel tossiu dentro do chá. — Cássia tamborelou na mesa. — Acho que vai descobrir que As é ainda menos piadoso do que eu. — Com esse rostinho lindo? — Cantarolou ela. — Acho difícil acreditar. Aziriel abaixou a cabeça, concentrando-se na comida. — Quer treinar com As? — Disse Cássia, tenso. — Então vá em frente. Ele pareceu pensativo por um momento. Seus olhos se iluminaram antes de ele acrescentar. Embora eu duvide que você sobreviva a uma lição com ele, já que não consegue nem descer sem degrau sem ficar tão dolorida na manhã seguinte, que não consegue levantar da cadeira. Ela colocou os pés no chão. Ele veria cada pingo de dor no rosto dela caso Nesta se levantasse, mas deixá-lo achar que estava certo? Aziriel estudou os dois quando ela plantou as mãos na mesa. Conteve o grito e ficou de pé com muita pressa. Cássia enfiou mais ovos na boca e disse, entre mastigadas, — Não vale quando você usa as mãos para fazer a maior parte do trabalho. Nesta transformou sua expressão para desdém puro, mesmo que um chiado estivesse acendendo por dentro dela. — Aposto que não é isso o que você tem dito a si mesmo à noite. Os ombros de Aziriel chacoalharam com uma risada silenciosa quando Cássia soltou o garfo. Seus olhos brilhavam com um desafio. A voz de Cássia baixou uma oitava. — É isso que aqueles seus livros obscenos ensinam? Que só acontece à noite? Levou um segundo para as palavras se assentarem. E ela não conseguiu impedir o calor que lhe subiu o rosto. O olhar para as poderosas mãos dele. Mesmo com Aziriel agora mordendo o lábio para evitar rir, ela não conseguiu se segurar. Cássia falou com um sorriso malicioso. — Pode ser a qualquer hora, a primeira luz do dia, ou quando estou no banho, ou até mesmo depois de um longo e duro dia de treino. Ela não deixou de notar a sutil ênfase que ele colocou em longo e duro. Nesta não conseguiu evitar que os dedos dos pés se flexionassem nas botas. Mas ela respondeu com um leve sorriso caminhando até a porta, recusando-se a deixar que um pingo sequer de desconforto nas pernas doloridas ficasse evidente. — Parece que você tem bastante tempo nas mãos, Cássia. — Você está atolado na merda! — Disse Aziriel tranquilamente na varanda fria, enquanto Nesta vestia a capa do lado de dentro. — Eu sei! — murmurou Cássia. Ele não fazia ideia de como tinha acontecido, como tinha passado de debochar de Nesta a provocá-la com os próprios hábitos íntimos. Depois imaginou a mão dela fechada sobre ele, tocando-o, até que ele estivesse a um segundo de explodir da cadeira e saltar até o céu. Ele sabia que Az tinha percebido a mudança em seu cheiro, a forma como sua pele tinha se arrepiado com o jeito como ela havia dito o nome dele, o pênis, que latejava insistentemente ao se esfregar contra os botões da calça. Cássia conseguia contar em uma das mãos o número de vezes que ela se dirigia a ele pelo nome. Pensar naquela mão o remeteu à mão dela, apertando-o com brutalidade e força, bem como ele gostava. Cássia trincou os dentes e inspirou o ar gelado da manhã. Desejou que a brisa o acalmasse, obrigou-se a focar na doce canção do vento matinal. O vento em torno de Velary sempre fora delicioso, suave. Não era como a amante cruel e impiedosa que governava os picos de Ilíria. Az riu e o vento soprou as mechas do cabelo escuro dele. Vocês dois precisam de um supervisor lá em cima? Sim, não, sim. Achei que você fosse o supervisor. Az lançou a ele um olhar malicioso. Não tenho tanta certeza de que sou capaz para o trabalho. Cássia o dispensou com um gesto. Boa sorte hoje. Az partiria em breve para começar a espionar Briali. Feire tinha decidido na noite anterior, embora Rice tivesse pedido a Cássia que investigasse as rainhas humanas, o subterfúgio recaíra sobre Az. Os olhos castanhos de Aziriel brilhavam. Ele apertou o ombro de Cássia. Sua mão era como um peso morno contra o frio. Boa sorte para você também. Cássia não sabia porque achou que Nesta estaria no ringue de treino com ele hoje. Ela sentou a bunda na mesma pedra do dia anterior e não se moveu. Quando Mor apareceu para atravessar com ele até o acampamento, Cássia tinha conseguido recuperar o autocontrole o bastante para não pensar mais em qual seria a sensação das mãos de Nesta e começar a considerar o que eles faziam naquele dia. Tinha planejado manter a duração da aula em uma hora, então a deixaria na antiga casa da mãe de Rice enquanto fazia uma verificação de rotina no progresso da reconstrução das fileiras das tropas de guerra hilarianas. Ele não mencionara que, dependendo do que Az descobrisse, talvez estivessem prestes a batalhar novamente. Também não contou nada a Nesta, principalmente sobre Eris. Ela deixara seu desprezo pelos reinos féricos bastante evidente. E, coitado de Cássia, se desse a ela mais uma arma verbal para usar contra ele, pois ela provavelmente enxergaria a verdade e perceberia que ele sabia que toda essa maquinação e planejamento políticos estavam muito além de suas habilidades. Cássia também não se permitiu considerar se era sábio deixá-la sozinha ali, até mesmo por uma hora. Então, voltamos a isso? Perguntou Cássia, ignorando como cada babaca do acampamento estava de olho nele, neles, nela. Nesta limpava as unhas enquanto as mechas do cabelo trançado voavam livres ao vento. Ela se curvava sobre os joelhos, mantendo o corpo o mais compacto possível. Ele falou. Você não sentiria tanto frio se ficasse de pé e se mexesse? Ela apenas cruzou um tornozelo sobre o outro. Se quiser se sentar nessa pedra e congelar durante as próximas duas horas, vá em frente. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Boa, Ness. Ele lançou a ela um sorriso debochado que sabia que a deixava fervilhando de raiva e saiu andando até o centro da área de treino. Cássia parou bem no meio, permitindo que sua respiração assumisse o controle. Quando ela não respondeu, ele se permitiu entrar naquele lugar calmo e tranquilo dentro da mente, deixou que o corpo começasse a série de movimentos que ele havia realizado durante cinco séculos seguidos. Os primeiros passos serviam para lembrar seu corpo de que era hora de começar a trabalhar. Alongamento e respiração, a concentração que ia dos dedos dos pés às asas, despertando tudo. Ficava mais difícil a partir dali. Cássia cedeu ao instinto, ao movimento e à respiração. Estava apenas remotamente atento à fêmea que o observava daquela pedra. Continue estendendo a mão. Cássia estava ofegante quando terminou uma hora depois. Nesta, para sua satisfação, tinha ficado rígida de frio. Mas não havia se mexido, nem mesmo mudara de posição durante os exercícios dele. Limpando o suor da testa, Cássia notou que os lábios dela tinham assumido um tom azul inaceitável. Ele indicou a casa da mãe de Rice. — Vá esperar lá. Tenho negócios a resolver. Ela não se moveu. Cássia revirou os olhos. — Você pode, ou ficar aqui fora durante a próxima hora, ou entrar e se aquecer. Ela não era tão teimosa assim, era? Ainda bem que uma lufada de vento gelado atingiu o acampamento naquele exato momento e nesta começou a se mover na direção da casa. O interior da construção estava realmente aquecido devido à lareira que crepitava na lareira cheia de fuligem, que ocupava boa parte da sala principal. Feire ou Rice deviam ter despertado a casa para eles. Cássia segurou a porta para nesta entrar, já esfregando as mãos. Lentamente, nesta observou o espaço. A mesa da cozinha ficava diante das janelas. A pequena área de Estar ocupava a outra metade da sala e a escada estreita dava para o corredor, aberto de cima e para os dois quartos que ficavam mais adiante. Um daqueles quartos havia sido dele desde a infância. O primeiro quarto, a primeira noite sobre um teto que ele tivera. Aquela casa tinha sido o primeiro lar de verdade que ele tivera. Cássia conhecia cada arranhão e farpa, cada amassado e marca de queimadura, e tudo isso estava preservado com magia. Ali, no ponto protuberante na base do corrimão, foi ali que ele abriu a cabeça quando Rice o jogou durante uma das incontáveis brigas. Ali, aquela mancha no antigo sofá vermelho, foi na vez que ele derramou cerveja quando os três estavam podres de bêbados na primeira noite sozinhos naquela casa aos 16 anos. A mãe de Rice tinha ido para Velares para uma rara visita ao parceiro, e Cássia estava bêbado demais e não sabia como limpar. Até mesmo Rice, cambaleando com uma mistura de cerveja e licor, tinha fracassado em tirar a mancha. E, com sua magia, acabou deixando-a permanente sem querer. Em vez de fazer com que sumisse, eles tinham reposicionado as almofadas para esconder da mãe dele quando ela voltasse na manhã seguinte. Mas ela viu a mancha na mesma hora. Talvez o fato de eles ainda estarem bêbados quando ela voltou tenha entregado tudo, delatado pelos soluços incessantes de Aziriel. Cássia assentiu para a mesa da cozinha. Já que você é tão boa em ficar sentada, por que não se acomoda? Quando ela não respondeu, ele se virou e viu Nesta de pé diante da lareira, com os braços cruzados com força e os lindos cabelos refletindo a luz tremeluzente. Ela não olhou para ele. Sempre ficava imóvel com aquela quietude, até quando humana. Aquilo tinha se intensificado quando ela virou granférica. Nesta encarou a lareira como se o fogo murmurasse para sua alma em chamas. O que está olhando? Perguntou ele. Ela piscou, parecendo se dar conta de que ele ainda estava ali. Uma lenha estalou no fogo e ela se encolheu. Não de surpresa reparou ele, mas com pesar, medo. Ele olhou de Nesta para o fogo. Para onde será que ela fora durante aqueles poucos momentos? Que horror estava revivendo! O rosto dela tinha empalidecido e sombras escureciam seus olhos azuis cinzentados. Ele conhecia aquela expressão. Tinha visto e sentido tantas vezes que tinha perdido a conta. Tem algumas lojas na cidade, sugeriu Cassian, subitamente desesperado por qualquer coisa que tirasse aquele vazio dela. Se você não estiver com vontade de ficar sentada aqui, pode ir visitá-las. Nesta continuou sem dizer nada, então ele deixou aquilo de lado e saiu da casa em silêncio. Capítulo 9 Nesta adentrou o aconchego da pequena loja. O sino acima da porta tilintou quando ela entrou. O piso era de pinheiro fresco, todo polido e reluzente. Um balcão do mesmo material ocupava o fim do espaço e uma porta aberta além dele revelava um quarto dos fundos. Roupas tanto para machos quanto fêmeas ocupavam o lugar, algumas expostas em manequins, outras dobradas cuidadosamente sobre bancadas de exposição. Uma fêmea de cabelos pretos apareceu do outro lado do balcão, seu cabelo trançado para trás brilhando com a iluminação. O rosto dela era impressionante, elegante e anguloso, contrastando com a boca farta. Os olhos inclinados e a pele marrom clara sugeriam uma ascendência de outra região, talvez um ancestral próximo vindo da corte crepuscular. A luz naqueles olhos era direta, nítida. — Bom dia! — disse a fêmea, com a voz sólida e sincera. — Posso ajudar? Se ela reconheceu Nesta, não deixou transparecer. Nesta indicou a peça dela de couro para combate. — Estou procurando alguma coisa mais quente do que isto. O frio passa. — Ah! — disse a fêmea, olhando para a porta e para a rua vazia além dela. — Será que estava preocupada que alguém a visse ali dentro? Ou esperando o outro cliente? — Os guerreiros são uns tolos tão orgulhosos que nunca reclamam do couro ser frio. Dizem que os mantêm perfeitamente aquecidos. — Até aquecem bem, confessou Nesta, parte dela sorrindo pela forma como a fêmea disse tolos orgulhosos, como se compartilhasse do instinto de Nesta de não se impressionar com os machos no acampamento. — Mas ainda fico com frio. — Hum! A mulher abriu o tampo do balcão e entrou na área de exposição das mercadorias. Ela observou Nesta da cabeça aos pés. — Não vendo equipamentos de combate, mas talvez possamos mandar fazer couro forrado com lã. Ela indicou a rua. — Com que frequência você treina? — Não estou treinando. — Nesta se esforçou para encontrar as palavras certas. Na verdade, o que ela estava fazendo era ser uma babaca insuportável. — Estou assistindo. — Disse ela, meio patética. — Ah! Os olhos da fêmea brilharam. — Trazida contra a sua vontade. Não era da conta dela, mas Nesta falou. — Parte de meus deveres com a corte noturna. Ela queria ver se a fêmea se intrometeria, ver se ela realmente não a reconhecia, se a julgaria por ser uma ridícula, um desperdício de vida. A fêmea inclinou a cabeça e a trança escorregou pelo ombro do vestido simples, tecido em casa. As asas dela se contraíram e o movimento atraiu o olhar de Nesta. Cicatrizes percorriam as asas, o que era incomum entre os féricos. Azriel e Lucien eram dois dos poucos que tinham cicatrizes, ambos de traumas tão terríveis que Nesta jamais ousara pedir detalhes. Aquela fêmea ter cicatrizes também era... — Minhas asas foram cortadas, disse a fêmea. Meu pai era um... macho tradicional. Ele acreditava que fêmeas deveriam ser visto às famílias e ficar confinadas ao lar. Eu discordei e ele venceu no final. Palavras breves e afiadas, a mãe de Rice, feira e contada a ela certa vez, quase fora condenada ao mesmo destino. Apenas a chegada do pai dele tinha impedido o corte de acontecer. Ela fora revelada parceira dele e suportar a união miserável em grande parte por gratidão pelas asas ilesas. Ninguém, ao que parecia, esteve presente para salvar esta fêmea. Sinto muito. Nesta trocou o peso do corpo entre os pés. A fêmea acenou com a mão magra. Não faz diferença agora. Esta loja me mantém tão ocupada que às vezes me esqueço que algum dia vou aí. Nenhum curandeiro pode consertá-las? O rosto da fêmea ficou tenso e Nesta se arrependeu da pergunta. É exatamente complexo com todos os músculos, nervos e sentidos que se conectam. A exceção do grão senhor da crepuscular não tem certeza de que alguém daria conta. Tesson lembrava-se Nesta era um mestre da cura. Fere levava o poder dele nas veias. Oferecer-se para usá-lo para curar Elaine do estupor dela depois que foi transformada em grão férica. Nesta bloqueou a memória daquele rosto pálido dos vazios olhos castanhos. Enfim, disse a fêmea rapidamente, posso perguntar aos meus fornecedores se é possível deixar o couro mais eficaz contra o frio. Talvez leve algumas semanas, possivelmente um mês, mas mando notícias assim que souber. Está ótimo, obrigada. Um pensamento abalou Nesta. Eu, quanto vai custar? Ela não tinha dinheiro. Você trabalha para o grão senhor, não é? A fêmea inclinou a cabeça de novo. Posso mandar a conta para Velaris. Eles, Nesta não queria admitir até que nível tinha caído, não para aquela estranha. Na verdade, não preciso das roupas mais quentes. Achei que Ryzen pagasse bem a todos vocês. Ele paga, mas eu, tudo bem. Se a fêmea podia ser direta, ela também podia. Estou com o salário cortado. Curiosidade encheu os olhos da fêmea. Por quê? Nesta enrijeceu o corpo. Não conheço você o suficiente para lhe contar. A fêmea deu de ombros. Tudo bem, posso perguntar mesmo assim. Conseguiram um orçamento para você? Se estiver sentindo frio lá fora, não deveria sofrer. Ela acrescentou sem rodeios. Não importa o que o grão senhor pense. Acho que ele preferiria que Cassie me atirasse da beira daquele pinhasco ali. A fêmea riu, mas estendeu a mão para Nesta. Meu nome é Emerie. Nesta apertou a mão dela, surpresa ao descobrir que o aperto era como o aço. Nesta acharam. Eu sei, respondeu Emerie, soltando a mão de Nesta. Você matou o rei de Iberne. Matei? Não havia como negar e ela não conseguia dizer que não sentia certo orgulho disso. Que bom! O sorriso de Emerie era uma beleza perigosa. Ela falou de novo. Que bom! Havia força naquela fêmea, não apenas na coluna ereta e no queixo, mas nos olhos. Nesta se virou para a porta e para o frio que esperava, sem saber o que fazer com a aprovação declarada do que tantos outros viam com assombro, medo ou dúvida. Obrigada pela ajuda. Que estranho dizer palavras educadas normais. Estranho desejar oferecê-las ainda mais para uma desconhecida. Machos, fêmeas e crianças correndo entre eles olharam boquiabertos para Nesta quando ela saiu para a rua. Alguns enxotaram as crianças. Ela os encarou com uma indiferença fria. Estão certos em esconder seus filhos de mim. Era o que ela queria dizer. Sou o monstro que temem. Mesma tarefa que ontem, perguntou Nesta a Cloto como cumprimento, ainda um pouco gelada do acampamento do qual saíra havia apenas dez minutos. Cassian, mal falar ao voltar para a casa da mãe de Rysand, o rosto dele estava tenso com o que quer que tivesse lidado nas outras aldeias ilairianas. E Morrigan estava igualmente azeda quando apareceu para atravessar com eles de volta para a casa do vento. Cassian tinha largado Nesta na varanda de pouso sem nem se despedir antes de dar meia volta para onde Mor se limpava. Em segundos ele carregava a beldade loira para o vento frio. Não deveria tê-la incomodado. ver Cassian voando como outra fêmea nos braços alguma pequena parte dela sabia que não era nem de longe justo sentir aquela irritação que deixava seu corpo tenso. Ela o afastara tantas e tantas vezes e ele não tinha motivo nenhum para crer que ela desejaria que fosse diferente e Nesta sabia que Cassian tinha uma história com Morrigan que eles haviam sido amantes há muito tempo. Ela virou o rosto diante onde encontrou uma tigela de algum tipo de sopa de carne de porco com feijão esperando uma oferta silenciosa atenciosa Nesta apenas disse para casa não estou com fome e saiu andando para a biblioteca agora ela esperava enquanto Cloto escrevia a resposta e lhe entregava um papel Nesta leu há livros que precisam ser guardados no nível 5 Nesta olhou pelo parapeito ao lado da mesa de Cloto e contou em silêncio o nível 5 era bem lá embaixo não dentro do primeiro círculo da escuridão mas pairando na semi escuridão logo acima não tem mais nada vivendo lá embaixo não é Brax não voltou a caneta encantada de Cloto se moveu o segundo bilhete dizia Brax nunca fez mal a nenhum de nós por que a caneta arranhou o papel acho que Brax tinha pena de nós vivemos nossos pesadelos se tornarem realidade antes de chegarmos aqui foi difícil não olhar para as mãos retorcidas de Cloto ou tentar ver entre as sombras sobre o capuz dela a sacerdotisa acrescentou ao bilhete posso designar você a um nível mais alto não disse nesta com a voz rouca eu consigo e foi isso uma hora depois com o couro coberto de poeira nesta desaboa em uma mesa de madeira vazia precisando de um descanso a mesma tigela de sopa de carne de porco com feijão apareceu na mesa ela olhou para o teto distante eu disse que não estou com fome uma colher surgiu ao lado da tigela e um guardanapo isso não é da sua conta um copo d'água caiu com estampido ao lado da sopa nesta cruzou os braços e se recostou na cadeira com quem você está falando a voz leve de uma fêmea fez nesta se virar enriquecendo o corpo ao encontrar uma sacerdotisa com as vestes de acólita de pé entre as duas prateleiras mais próximas o capuz dela estava para baixo a luz férica dançava no intenso castanho acobreado dos cabelos escorridos dela os grandes olhos azul mar eram tão nítidos e infinitos quanto a pedra que costumava encimar o capuz das sacerdotisas e uma profusão de sarda se espalhava por seu nariz e pelas bochechas como se alguém as tivesse salpicado com a mão cuidadora era nova quase jovial com braços e pernas esguios e elegantes granférica mas nesta não conseguia explicar a forma como sentiu que havia alguma outra coisa nela algum segredo sobre o rosto bonito nesta indicou a sopa e a água mas tinha sumido ela fez careta para o teto para a casa que teve a audácia de a importunar e depois fazer com que parecesse mas ela respondeu a sacerdotisa não estava falando com ninguém a sacerdotisa equilibrou os cinco tomos nos braços terminou por hoje nesta olhou para o carrinho de livros que deixara de separar não estava descansando faz só uma hora que você começou a trabalhar não sabia que tinha alguém monitorando meu horário nesta permitiu que cada gota de irritação transparecesse em seu rosto já havia conversado com uma estranha hoje comprida sua cota de decência básica ser gentil com uma segunda estranha estava além dela a acólita permaneceu um pouco impressionada não é todo dia que temos alguém nova na biblioteca ela soltou os livros no carrinho de nesta estes precisam ser guardados não respondo a assistentes a sacerdotisa se esticou até sua altura total que era um pouco maior do que a medida para fêmeas féricas um tipo de energia crepitante zumbiu em torno dela e o poder de nesta resmungou em resposta você está aqui para trabalhar disse a assistente com a voz inabalada e não só para cloto você fala muito informalmente de sua gran sacerdotisa cloto não impõe hierarquias ela nos encoraja a chamá-la pelo nome e qual é seu nome ela certamente reclamaria com cloto da atitude daquela assistente impertinente os olhos da sacerdotisa brilhavam com diversão como se soubesse o plano de nesta em comum que aquelas féricas usassem o sobrenome nem mesmo o rise usava um até onde nesta sabia mas a maioria me chama de guin um andar acima duas sacerdotisas passaram pelo parapeito em silêncio com as cabeças encapuzadas abaixo e livros nos braços no entanto nesta podia jurar que uma delas estava observando guin acompanhou o foco da atenção dela aquelas são roslin e deirdre como você sabe com os capuzes elas pareciam quase idênticas exceto pelas mãos o cheiro respondeu guin simples assim e se virou para os livros que tinha deixado no carrinho você planeja guardar estes livros ou precisa levá-los para outro lugar nesta voltou um olhar inexpressivo para ela vivendo lá embaixo havia uma boa chance de a sacerdotisa não saber quem ela era o que tinha feito que poder carregava eu guardo respondeu nesta entre dentes trincados guin prendeu o cabelo atrás das orelhas arqueadas sardas salpicavam as mãos dela também como pedacinhos dispersos de ferrugem se ainda tinha alguma marca de trauma qualquer evidência estava escondida pela túnica mas nesta sabia muito bem como feridas podiam ser invisíveis como marcavam profundamente e terrivelmente como qualquer machucado físico e com apenas esse lembrete nesta falou com mais gentileza vou guardar agora mesmo talvez ela ainda tivesse um pouco de decência restante Gin notou a alteração não preciso de sua pena as palavras eram afiadas nítidas como seus olhos azul mar não foi pena estou aqui há quase dois anos mas não estou tão desconectada dos outros que não sei quando alguém se lembra de porque estou aqui e mudo de comportamento a boca de Gin se contraiu em uma linha não preciso ser paparicada é só me tratar como gente duvido que você goste da forma como eu falo com a maioria das pessoas disse Nesta Gin riu de escárnio tente com as sobrancelhas franzidas de novo Nesta olhou para jovem suma da minha frente Gin deu um sorriso alegre e luminoso que mostrava a maioria dos dentes dela e fazia seus olhos brilharem de uma forma que Nesta sabia que os dela jamais foram capazes ah você é boa Gin se virou de volta para as pilhas muito boa ela sumiu na semi escuridão Nesta ficou olhando por um bom tempo perguntando se se teria imaginado a coisa toda duas conversas amigáveis em um dia não fazia ideia de quando algo do tipo havia acontecido pela última vez outra sacerdotisa encabuzada passou e ofereceu a Nesta um aceno de queixo como cumprimento silêncio se assentou em torno dela como se Guim tivesse sido uma tempestade de verão soprada para dentro e depois evaporando no estalar de dedos suspirando Nesta recolheu os livros que Guim tinha deixado no carrinho horas depois empoeirada exausta e finalmente faminta Nesta ficou diante da mesa de Cloto e disse mesma coisa amanhã Cloto escreveu não está satisfeita com seu trabalho eu estaria se suas assistentes não ficassem me dando ordens como se eu fosse uma criada Guinette mencionou que esbarrou com você mais cedo ela trabalha para Merrill meu braço direito que é uma estudiosa vorazmente exigente se os pedidos de Guinette foram abruptos foi devido a natureza urgente do trabalho que ela faz ela queria que eu guardasse os livros não que encontrasse mais outras estudiosas precisam deles mas não estou aqui para explicar o comportamento de minhas assistentes se não gostou dos pedidos de Guinette deveria ter dito a ela nesta fervilhou eu disse ela não é fácil tem quem diga o mesmo sobre você nesta cruzou os braços tem mesmo ela teria apostado que Cloto estava sorrindo sobre o capuz mas a sacerdotisa escreveu Guinette assim como você tem a própria história de bravuta e sobrevivência peço que dê a ela o benefício da dúvida uma sensação ácida que parecia bastante com arrependimento queimou nas veias de nesta ela afastou o sentimento entendido e o trabalho é bom Cloto escreveu apenas boa noite nesta nesta subiu os degraus se arrastando e entrou na área da casa o vento parecia gemer entre os corredores respondido apenas pelo estômago roncando dela a biblioteca particular estava por sorte vazia quando nesta entrou pelas portas duplas imediatamente relaxando ao ver todos aqueles livros apertados juntos o pôr do sol na cidade abaixo e o sidra uma faixa viva de ouro sentada à mesa diante da parede de janelas ela disse a casa tenho certeza que você não vai fazer nada agora mas eu gostaria daquela sopa nada ela suspirou para o teto fantástico seu estômago se revirou como se fosse devorar seus órgãos caso ela não comesse logo Nesta acrescentou tensa por favor a sopa surgiu com um copo de água ao lado dela um guardanapo e talheres surgiram a seguir fogo rugiu ao ganhar vida na lareira mas Nesta disse rapidamente nada de fogo não precisa a lareira se extinguiu mas as luzes esféricas na sala ficaram mais fortes Nesta levava a mão a colher quando um prato de pão fresco e crocante surgiu como se a casa fosse uma mãe coruja atarefada obrigada disse ela para o silêncio e comiu as luzes esféricas piscaram uma vez como se para dizer de nada capítulo 10 Nesta comeu até não aguentar mais servindo-se de três rodadas de sopa a casa pareceu mais do que feliz em agradá-la e até mesmo ofereceu uma fatia de bolo duplo de chocolate para concluir isso foi aprovado pelo Cassian ela pegou o garfo e sorriu para o bolo úmido e lustroso certamente não disse ele da porta e Nesta se virou fazendo uma careta ele olhava para o bolo mas como ela apoiou o garfo o que você quer Cassian observou a biblioteca da família por que está comendo aqui não é óbvio o sorriso rápido dele mostrou os dentes brancos a única coisa óbvia é que você está falando sozinha estou falando com a casa o que é consideravelmente melhor do que falar com você a casa não responde exatamente ele riu eu caí nessa direitinho Cassian atravessou a sala olhando para o bolo que ela ainda não havia tocado você está mesmo falando com a casa você não fala com ela não ela me ouve insistiu nesta é claro que ouve é encantada até me mandou comida na biblioteca sem que eu pedisse as sobrancelhas dele se ergueram porque não sei como funciona sua magia férica você fez alguma coisa para que ela agisse assim se você está seguindo a crença de devilon e querendo saber se eu fiz alguma bruxaria a resposta é não Cassian riu não foi o que eu quis dizer mas tudo bem a casa gosta de você parabéns ela gruniu e ele debruçou o ela para pegar o garfo nesta ficou rígida com a proximidade dele mas Cassian não disse nada quando comeu uma garfada do bolo ele soltou um murmúrio de prazer que viajou pelos ossos dela então deu outra garfada isso é para mim reclamou nesta olhando para ele conforme Cassian continuava comendo então tire de mim disse ele uma simples manobra de desarmamento bastaria já que meu centro de gravidade está desequilibrado e estou distraído com este bolo delicioso ela olhou para ele com raiva Cassian comeu uma terceira garfada essas essas são as coisas nes que você aprenderia nas lições comigo suas ameaças seriam muito mais impressionantes se pudesse sustentá-las ela tamborilou os dedos na mesa olhou para o garfo nas mãos dele e se imaginou enterrando o talhar na sua coxa você também poderia fazer isso disse ele interpretando a direção do olhar dela eu poderia ensinar você a transformar qualquer coisa em arma até mesmo um garfo ela exibiu os dentes mas Cassian apenas apoiou o garfo com precisão cirúrgica e foi embora deixando para ela o bolo comido pela metade nesta leu romance deliciosamente erótico que encontrou em uma prateleira na biblioteca particular até que suas pálpebras ficaram tão pesadas que somente uma vontade de ferro conseguiria mantê-los abertos foi então que ela arrastou os pés até o quarto no fim do corredor e desabou na cama sem se incomodar em trocar de roupa antes de se atirar no colchão nesta acordou congelando na cama na noite despertou o suficiente para tirar o couro de combate e se enfiou debaixo os dentes se batendo um momento depois um fogo se acendeu na lareira nada de fogo ordenou ela e as chamas sumiram de novo ela podia ter jurado que uma curiosidade excitante se enroscou ao seu redor tremendo ela esperou que as cobertas aquecessem a temperatura de seu corpo longos minutos se passaram então a cama se aqueceu não pelo corpo nu dela mas por algum tipo de o próprio ar também ficou morno como se alguém tivesse soprado uma grande alufada de ar ali a tremedeira dela parou e Nesta se anilou quentinha obrigada murmurou a única resposta da casa foi fechar as cortinas ainda abertas quando elas pararam de balançar Nesta estava dormindo de novo Elayne tinha sido levada por Iberny pelo caldeirão o qual vira Nesta observando e a observando em resposta tinha reparado que ela usara a adivinhação com ossos e pedras e a fez-se arrepender ela fizera aquilo trouxe aquilo até eles tocar seu poder usá-lo tinha feito aquilo e ela jamais se perdoaria jamais Elayne certamente seria atormentada teria a alma arrancada do corpo uma fenda partiu o mundo o pai estava diante dela o pescoço torcido seu pai com os olhos castanhos claros o amor por ela ainda brilhando ali conforme a luz se extinguiu deles Nesta acordou sobressaltada e uma náusea ondulou por ela conforme se agarrou aos lençóis bem no fundo de suas vísceras bem no fundo de sua alma alguma coisa se contorcia e se enroscava em si mesma buscando uma saída buscando um caminho até o mundo Nesta abafou aquilo sufocou seu poder fechou toda a porta mental que conseguiu contra ele sonho disse ela ao poder sonho e memória vai embora o poder resmungou nas veias dela mas obedeceu a cama tinha se tornado tão quente que Nesta chutou as cobertas antes de esfregar as mãos no rosto encharcadas de suor ela precisava de uma bebida precisava de alguma coisa que limpasse aquilo Nesta se vestiu rápido sem sentir muito bem seu corpo sem se importar que horas eram ou onde estava pensando apenas no obstáculo entre ela e aquele cabaré a porta para os dez mil degraus já estava aberta as luzes esféricas no corredor estavam tão difusas que tudo se encontrava quase na escuridão suas botas arrastavam na pedra conforme ela se aproximou olhando para trás para se certificar de que ninguém seguia com as mãos trêmulas ela começou a descer girando e girando e girando eu eu amei você desde o primeiro momento em que assegurei nos braços mais e mais para baixo o antigo caldeirão abrindo um olho para encará-la para fixá-la no lugar o caldeirão arrastando para dentro dele para o poço da criação tomando e tomando dela impiedosamente apesar de seus gritos girando e girando exatamente como ela havia sido puxada para dentro do caldeirão esmagada sobre o terrível poder dele náusea emergiu o poder dela também e seu pé escorregou ela teve apenas um segundo para se apoiar na parede mas foi tarde demais seus joelhos bateram nos degraus o rosto bateu um segundo depois e então ela estava girando e disparando para baixo chocando-se contra uma parede ricocheteando para longe e dando cabalhotas para baixo degrau após degrau nesta estendeu a mão sem conseguir enxergar e arranhou as unhas na pedra faíscas explodiram quando ela gritou e agarrou o mundo parou de se mover o corpo dela parou de mergulhar estatelada nos degraus com a mão agarrada a pedra ela ofegou puxando longos fôlegos entrecortados que eram interrompidos a cada respiração nesta fechou os olhos aproveitando a quietude a completa falta de movimento e no silêncio a dor se assentou uma dor lacinante latejante em cada parte do corpo o gosto acobriado de sangue encheu sua boca algo molhado e quente escorreu pelo pescoço dela uma farejada e ela soube que era sangue também e suas unhas aquelas que agarraram os degraus de pedra nesta piscou para a mão ela vira faíscas os dedos tinham afundado na pedra e a rocha brilhou como se acesa com a chama interior dela arquejando nesta puxou a mão de volta e a pedra ficou escura mas as marcas permaneceram quanto sucos enterrados no topo do degrau um único buraco no espelho do degrau onde o polegar dela havia pressionado um tremor de hélido percorreu seu corpo colocou-a de pé sobre as pernas castigadas o que fez seus joelhos reclamarem para longe daquela impressão de mão para sempre gravada na pedra então quem ganhou a briga perguntou Cássia na manhã seguinte enquanto ela estava sentada na pedra observando-o repassar os exercícios ele não havia perguntado no café da manhã sobre o olho roxo o queixo cortado ou sobre o quanto ela se movia com dificuldades nem mor ao chegar os hematomas e cortes que permaneceram mostrava como a queda tinha sido feia mas como granférica com a cicatrização aprimorada já estavam melhorando como humana suponha ela a queda teria matado talvez aquele corpo férico tivesse suas vantagens ser humana e fraca nesse mundo de monstros era uma sentença de morte o corpo de granférica era sua melhor chance de sobreviver a reticência de Cassian durara apenas uma hora depois do início da sequência de treino ele estava no centro do ringue de luta ofegante com o suor escorrendo pelo rosto e o pescoço que briga ela examinou as unhas quebradas mesmo com o que quer que ela tivesse disparado para se segurar suas unhas tinham quebrado nesta não se permitiu nomear o que tinha vindo de dentro dela não se permitiu reconhecer ao alvorecer tinha sufocado aquilo até a submissão aquela entre você e as escadas nesta olhou com raiva para ele não sei do que você está falando Cassian começou a se mover de novo socando a espada e repassando uma série de movimentos que pareciam designadas a cortar uma pessoa ao meio sabe sim três horas da manhã você saiu do quarto para encher a cara na cidade estava com tanta pressa para vencer os degraus que caiu por uns bons trinta deles antes de conseguir se segurar será que ele tinha visto o degrau a marca da mão dela nesta exigiu saber como você sabe disso ele deu de ombros está me vigiando antes que ele pudesse responder ela disparou você estava vigiando e não foi ajudar Cassian deu de ombros de novo você parou de cair se tivesse continuado alguém teria ido segurá-la antes que chegasse ao fundo ela se bilou para ele Cassian apenas sorriu e a chamou com uma das mãos quer se juntar a mim eu deveria jogar você daquelas escadas Cassian embainhou a espada as costas em um movimento elegante 500 anos de treinamento ele deveria ter sacado e embainhado aquela espada tantas vezes que o movimento era memória muscular e então indagou Cassian com um tom ansioso na voz se você acabou recebendo esse belo hematoma pode muito bem dizer que foi por treinar e não por uma queda patética Cassian acrescentou quantos degraus conseguiu desta vez 66 contudo nesta respondeu não vou treinar no limite do ringue machos os observavam de novo estiveram observando Cassian primeiro parcialmente com assombro e parcialmente com o que ela só podia assumir ser inveja ninguém se movia como ele ninguém chegava nem perto mas agora as expressões dele se tornaram divertidas debochando de Cassian no ano anterior ela talvez tivesse se aproximado daqueles machos e acabado com eles talvez tivesse demonstrado um pouco daquele poder terrível dentro dela para que realmente acreditassem que era uma bruxa e poderia amaldiçoar a eles e mais mil gerações de descendentes deles se insultassem Cassian de novo nesta esticou as pernas apoiando as palmas machucadas na pedra aproveite seus exercícios Cassian fervilhou de ódio mas estendeu a mão de novo por favor ela jamais o ouvira dizer aquelas palavras era uma corda lançada entre os dois ele cederia parcialmente a ela deixaria que ganhasse a batalha de poder admitiria a derrota se ela simplesmente saísse da pedra nesta disse a si mesma que levantasse que aceitasse aquela mão estendida mas não podia não conseguia fazer seu corpo levantar os olhos castanhos dele brilhavam com súplica sobre o sol da manhã e o vento dançava no cabelo escuro dele como se Cassian fosse feito daquelas montanhas esculpido do vento e da pedra ele era tão lindo não da forma como Azeliel e Rai eram bonitos mas de um jeito não lapidado selvagem e obstinado na primeira vez que ela vira Cassian não conseguiria parar de olhá-lo sentiu-se como se depois de uma vida rodeada por meninos um homem um macho ela supôs tivesse aparecido do nada tudo a respeito dele radiava aquela masculinidade confiante e arrogante tinha sido inabriante e desconcertante e tudo o que ela queria tudo o que quis durante muitos meses era tocá-lo sentir o cheiro o gosto dele se aproximar daquela força e atirar tudo de si contra aquilo porque ela sabia que ele jamais quebraria jamais vacilaria jamais recuaria mas a luz nos olhos dele diminuiu conforme ele abaixou a mão nesta merecia o desapontamento dele merecia a mágoa e o desprezo de cássia mesmo que aquilo cortasse algo vital dela amanhã então falou cássia ele não tornou a falar com ela pelo resto do dia capítulo 11 as portas da biblioteca particular estavam trancadas nesta chacoalhou a maçaneta mas a porta se recusou a abrir ela disse baixinho abre a porta a casa ignorou ela tentou a maçaneta de novo empurrando a porta com o ombro abra essa porta nada ela continuou batendo o ombro na porta abra essa porta agora mesmo a casa se recusou a obedecer ela trincou os dentes ofegante tivera mais livros do que no dia anterior para guardar pois as sacerdotisas tinham aparentemente ouvido de guim que nesta deveria ser a faz tudo delas então começaram a jogar tomos no carrinho dela e algumas pediram que nesta buscasse livros também ela atendera aos pedidos principalmente porque encontrar os livros solicitados a levava a lugares novos na biblioteca e ocupava seus pensamentos mas quando o relógio suou de oito horas ela estava exausta empoeirada e faminta nesta ignorou o sanduíche que a casa oferecera a ela durante a tarde e isso aparentemente deixara a casa tão irritada que ela agora se recusava a permitir que nesta entrasse na biblioteca particular tudo o que eu quero ralhou nesta é um belo prato de comida e um bom livro ela tentou a maçaneta de novo por favor nada nadinha tudo bem ela saiu batendo os pés pelo corredor somente a fome a carregou até a sala de jantar onde encontrou Cassian no meio da refeição e Aziriel diante dele o rosto do encantador de sombras estava sério e os olhos dele cautelosos Cassian de costa para ela apenas enriqueceu o corpo sem dúvida alertado pelo cheiro dela ou pelo ritmo dos passos nesta não falou nada ao se dirigir até uma cadeira no meio da mesa um apoio de prato e uma porção de comida surgiram quando ela chegou à cadeira nesta teve a sensação de que se pegasse o prato e saísse ele sumiria de suas mãos antes que ela chegasse à porta nesta manteve o silêncio ao deslizar para a cadeira pegou o garfo e atacou o filé de carne bovina com aspargos assados Cassian pigarreou e disse a Aziriel por quanto tempo vai ficar fora não tenho certeza os olhos do encantador de sombras recaíram sobre ele antes de acrescentar vossa estava certa em suspeitar de que há algo muito errado as coisas estão tão perigosas por olhar que seria mais inteligente que eu mantivesse minha base aqui na casa e atravessasse entre um lugar e outro a curiosidade a cutucou lá no fundo mas nesta não disse nada vossa ela não vira a rainha humana encantada desde que a guerra havia acabado desde que a jovem tinha tentado falar com ela sobre como o pai de nesta tinha sido maravilhoso como tinha sido um verdadeiro pai para ela como a ajudara e conquistara aquela liberdade temporária e assim por diante até que os ossos de nesta estivessem gritando para fugir e seu sangue fervendo ao pensar que o pai tinha encontrado sua coragem por alguém que não fosse ela e as irmãs que ele fora o pai que ela precisava mas para outra pessoa ele permitira que a mãe delas morresse ao se recusar a enviar a frota de mercadores em busca de uma cura para ela tinha caído na pobreza e deixado que elas passassem fome mas decidiram lutar por aquela estranha aquela rainha desconhecida tentando vender uma história triste de traição e perda aquela coisa no fundo de nesta se agitou mas ela a ignorou enterrando-a o melhor que pôde sem a distração da música sexo ou vinho ela tomou um gole da água permitindo que o líquido resfriasse sua garganta e supôs que aquilo teria de bastar o que Rice disse sobre isso perguntou Cassian com a boca cheia de comida que você acha que insistiu para eu não arriscar uma base lá desgraçado protetor contudo um indício de afeição ecoou nas palavras de Cassian o silêncio recaiu de novo Aziriel assentiu para ela o que aconteceu com você nesta sabia a que ele estava se referindo o olho roxo que estava finalmente melhorando as mãos e o queixo tinha cicatrizado assim como os hematomas no corpo mas o olho roxo tinha ficado esverdeado na manhã seguinte teria sumido de vez nada disse ela sem olhar para Cassian ela caiu da escada respondeu Cassian sem olhar para ela também o silêncio de Aziriel foi significativo antes de ele perguntar alguém empurrou você babaca gruniu Cassian nesta ergueu os olhos do prato o suficiente para notar a diversão no olhar de Aziriel embora sorriso algum chegasse a boca casual dele Cassian prosseguiu eu contei a ela hoje mais cedo se ela se desse ao trabalho de treinar teria pelo menos o direito de se gabar dos hematomas Aziriel tomou um gole tranquilo de água por que você não está treinando nesta não quero por que não Cassian murmurou não desperdice a saliva ela olhou com raiva para ele não vou treinar naquela aldeia miserável Cassian olhou com raiva em resposta você recebeu uma ordem conhece as consequências se não sair daquela porra de pedra até o fim dessa semana o que acontecer depois está fora do meu controle então vai me delatar para seu precioso grão senhor cantarolou ela o grande guerreiro valentão precisa que o todo poderoso Ryzen te trave as batalhas por ele não fale de Ryzen com esse tom de voz porra gruniu Cassian Ryzen é um babaca disparou Nesta ele é um babaca arrogante e prepotente Aziriel encostou na cadeira com os olhos fervilhando de ódio mas não disse nada que papo furado disparou Cassian os sifões no dorso das mãos dele queimando como chamas de rubi você sabe que isso é um papo furado Nesta eu o odeio fervilhou ela que bom ele também odeia você disparou Cassian de volta todo mundo odeia você porra era isso que você queria porque parabéns aconteceu Aziriel soltou um longo longo suspiro as palavras de Cassian a atingiram uma após a outra a atingiram em algum lugar baixo e vulnerável e a atingiram com força os dedos dela se fecharam em garras e arranharam a mesa quando ela disparou de volta para ele e agora você vai dizer que você é a única pessoa que não me odeia e eu deveria sentir algum tipo de gratidão e concordar em treinar não é agora vou dizer que já chega para mim as palavras ecoaram entre os dois Nesta piscou o único sinal de surpresa que ela permitira Aziriel ficou tenso como se também estivesse surpreso mas ela atacou Cassian antes que ele pudesse continuar isso também significa que você vai parar de ficar babando atrás de mim porque seria um alívio saber que você finalmente caiu na real o peito musculoso de Cassian se inflamou e a garganta dele se contraiu você quer se destruir vai em frente pode implodir a vontade ele ficou de pé seu prato estava pela metade o treinamento deveria ajudar você não punir não sei porque você não entende isso porra já falei não vou treinar naquela aldeia miserável tudo bem Cassian saiu batendo os pés seus passos estrondosos se dispararam no corredor sozinha com Aziriel Nesta exibiu os dentes para ele Aziriel a observou com aquele silêncio frio mantendo-se completamente imóvel como se ele visse tudo na cabeça dela na cabeça machucada dela Nesta não aguentou então ficou de pé depois de apenas duas garfadas da comida e saiu da sala também ela voltou para a biblioteca as luzes estavam tão fortes quanto durante o dia e algumas sacerdotisas perambulavam pelos andares ela encontrou o carrinho encheu de novo com livros que precisavam ser guardados ninguém falou com ela e Nesta não falou com ninguém quando começou a trabalhar acompanhada apenas pelo silêncio que rugia em sua mente Emereen estava errada continue estendendo a mão era puro papo furado quando a pessoa para quem se estendia podia morder tão forte a ponto de arrancar os dedos Cassian se sentou no topo plano da montanha no qual a casa do vento tinha sido construída olhando para o ringue a céu aberto abaixo dele as estrelas brilhavam acima e uma brisa fria de outono que sussurrava sobre folhas caindo a noite gélidas passou flutuando por ele abaixo velares era uma faísca dourada ressaltada pelo sidra com um arco-íris de cores ele jamais fracassara em nada não daquele jeito e estava tão desesperado que chegava a ser estúpido tão esperançoso que não acreditou que ela realmente se recusaria até aquele dia quando ele a viu naquela rocha e soube que ela quis se levantar mas a observou sufocar esse instinto observou a fechar aquela vontade de aço sobre si você não é do tipo que fica emburrado Cassian se espantou virando a cabeça para encontrar a feire sentada ao seu lado ela balançou os pés no vazio seu cabelo castanho dourado soprando ao vento enquanto ela olhava para o ringue de treinamento você voou até aqui atravessei rice falou que você estava pensando alto a boca de feire se repuxou de lado achei bom vir ver o que estava acontecendo uma fina camada de poder permanecia ao redor da gran senhora dele invisível a olho nu mas reluzindo com força Cassian assentiu para ela por que o aizinho colocou esse escudo de aço em você era potente o bastante para resguardar toda velares porque ele é um pé no saco disse feire mas sorrindo levemente ainda está aprendendo como funciona e eu ainda não descobri como me libertar dele mas com as rainhas se tornando uma nova ameaça e Beron junto principalmente se Cochei é quem está mexendo os pauzinhos rice fica bastante feliz em deixar o escudo no lugar tudo com aquelas rainhas é uma dor de cabeça da porra resmungou Cassian tomara que as descubra o que elas estão tramando ou pelo menos o que Brialling e Cochei estão tramando rice ainda estava contemplando o que fazer a respeito das exigências de eris Cassian supôs que ele receberia as ordens sobre aquelas frentes em breve e então precisaria lidar com o babaca de um general para outro parte de mim teme o que Aziriel encontrará disse Ferry apoiando-se nas mãos Mor parte para Valar de novo amanhã isso também me preocupa que ela volte com notícias piores sobre as intenções deles vamos dar um jeito você falou como um verdadeiro general Cassian tocou o ombro de Ferry com as asas um gesto casual de afeição um que ele jamais ousara fazer com as fêmeas de qualquer comunidade lariana os larianos eram psicóticos a respeito de quem tocava as asas deles e de que jeito e o tocar de asas fora do quarto do treino ou do combate mortal era um enorme tabu mas Rye jamais se importara e Cassian precisava do contato sempre precisara de contato físico descobrira provavelmente graças a uma infância passada com tão pouco carinho Ferry pareceu entender a necessidade dele por puro toque de conforto porque falou está muito ruim está ruim foi tudo que ele conseguiu admitir mas ela está indo à biblioteca ela voltou à biblioteca esta noite ainda está lá embaixo pelo que sei Ferry deu a ele um um de contemplação enquanto olhava a cidade a gran senhora dele parecia tão jovem ele sempre esquecia do quanto ela era realmente jovem considerando que já enfrentara e conquistara na vida aos 21 anos ele ainda estaria bebendo brigando e trepando sem se preocupar com nada e ninguém exceto sua ambição de ser o mais habilidoso dos guerreiros cilarianos desde o próprio Inalius aos 21 Ferry tinha salvado o mundo deles encontrado seu parceiro e a felicidade verdadeira Ferry perguntou Nesta falou porque não quer treinar porque ela me odeia Ferry riu com escárnio Cassian Nesta não odeia você vai por mim ela certamente age como se odiasse Ferry fez que não com a cabeça não ela não odeia suas palavras soaram tão magoadas que ele franziu a testa ela também não odeia você disse ele baixinho Ferry deu de ombros o gesto fez o peito dele doer durante um tempo achei que não odiasse mas agora não sei não entendo porque vocês duas não conseguem simplesmente ele não conseguiu encontrar a palavra certa nos entendermos sermos civilizadas sorrir uma para outra a risada de Feire suou vazia sempre foi assim porque não faço ideia quer dizer sempre foi assim com a gente e nossa mãe ela só ligava para nesta ignorava a mim e via elain com pouco mais do que uma boneca para vestir mas nesta era dela nossa mãe fazia questão de que soubessemos disso ou ela simplesmente se importava tão pouco com o que pensávamos ou fazíamos que não se incomodava em esconder isso da gente mágoa e dor a muito guardadas envolviam cada palavra que mãe faria uma coisa dessas com os filhos quando caímos na pobreza quando comecei a caçar piorou nossa mãe havia morrido e nosso pai não estava exatamente presente ele não estava completamente ali sempre no pescoço uma da outra feire esfregou o rosto estou cansada demais para repassar cada detalhe é tudo uma confusão só cassian evitou observar que as duas irmãs pareciam precisar de uma da outra que nesta talvez precisasse de feire mais do que percebia e evitou mencionar que essa confusão entre as duas fêmeas o magoava mais do que ele conseguia expressar feire suspirou esse é o meu longo jeito de dizer que sinesta odiasse você é que eu sei como é ser odiada por ela e ela não odeia você talvez odeie depois do que eu disse a ela esta noite Aziriel me contou feire esfregou o rosto de novo não sei o que fazer como ajudá-la depois de três dias já estou esgotado disse ele os dois ficaram sentados em silêncio enquanto o vento soprava entre eles névoa se acumulou no citra bem abaixo e a fumaça branca de inúmeras chaminés subiu para se juntar a ela feire perguntou então o que faremos ele não sabia talvez o trabalho na biblioteca seja suficiente para tirar ela disso mas assim que pronunciou essas palavras elas pareceram falsas feire aparentemente concordava não na biblioteca ela pode se esconder no silêncio entre as prateleiras a biblioteca deveria equilibrar o que treinamento faz ele girou os ombros bom ela disse que não vai treinar naquela aldeia miserável então estamos em um impasse feire suspirou de novo parece que estamos mas cassian parou piscou uma vez e olhou para o ringue de treino adiante o que ele riu sacudindo a cabeça eu deveria ter percebido um sorriso hesitante brotou na boca de feire e cassian se inclinou para beijar a bochecha dela ele só chegou a 3 centímetros do rosto da gran senhora antes que seus lábios encontrassem um aço beijado pela noite certo o escudo esse nível de proteção é insano feire alisou o suéter de creme espesso assim como o rice cassian farejou tentando sem sucesso detectar o cheiro dela ele também protegeu seu cheiro feire sorriu é tudo parte do mesmo escudo hélio não estava brincando sobre ser impenetrável e apesar de tudo cassian sorriu de volta lembranças passaram como uma torrente por ele de quando a conheceu na sala de jantar vários andares abaixo aquela menina que se tornaria sua gran senhora ela estava tão terrivelmente magra na época os olhos tão mortos e tão retraídos que fora preciso todo o autocontrole dele para não voar até a corte primaveril e arrancar cada membro de tambely cassian afastou o pensamento concentrando-se em vez disso na revelação diante dele uma última vez ele tentaria uma última vez capítulo 12 nesta estava no ringue de treino no alto da casa do vento fazendo careta achei que iríamos até refúgio do vento cassian caminhou até a escada de corda estendida no chão e este com um nó mudança de planos não havia mais nenhum indício daquele ódio vermelho incandescente no rosto dele quando ela entrou na sala do café da manhã a azariel já havia ido embora e cassian não tinha dito uma palavra sobre porque ele havia partido deve ter sido alguma coisa a respeito das rainhas a julgar pelo que ela ouvira na noite anterior quando nessa terminou o mingau procurando por qualquer sinal de morrega mas a fêmea não havia aparecido e cassian a levara até ali sem falar nada durante a caminhada até o alto todo mundo odeia você as palavras ainda ecoavam como um sino que não para de soar ele finalmente explicou morre voltou para valahan e rice e feire estão ocupados então não tem ninguém para nos atravessar até o refúgio do vento vamos treinar aqui hoje ele indicou o rinque vazio livre de qualquer olho curioso e acrescentou com um sorriso afiado que fez nesta engolir em seco só eu e você nesta tinha dito na noite anterior que não treinaria na aldeia tinha dito várias vezes e cassian havia percebido ela não treinaria lá naquela aldeia miserável ele devia ter se dado conta há dias ele a conhecia muito bem no fim das contas nesta podia estar disposta a enfrentar o próprio rei de ibern mas era orgulhosa até não dar mais ela preferiria morrer aparecer tola e se mostrar vulnerável preferiria se sentar em uma pedra congelante no vento gélido por horas e parecer uma tola na frente de qualquer um principalmente tentasse lutar com eles Cássio não estava nem aí para onde ela treinasse o importante era começar a treinar se ela se recusasse hoje ele não sabia o que faria o sol da manhã brilhava forte prometendo um dia quente e Cássio tirou o casaco de couro antes de enrolar a manga da camisa e então perguntou ele erguendo os olhos para o rosto dela eu a hesitação fez o peito dele se apertar de um jeito insuportável mas Cássio sufocou aquela esperança enquanto dobrava a outra manga ele se perguntou se ela havia notado que os dedos dele tremiam levemente finja que está tudo normal não a assuste pensou ele não havia nenhum lugar por perto em que ela pudesse sentar aquela bela bunda ele já havia tirado as espreguiçadeiras que emeryn e às vezes more gostavam de usar para tomar sol enquanto ele e os demais treinavam quando nesta permaneceu a porta Cássio se viu dizendo faço um acordo com você os olhos dela brilharam barganhas esféricas não eram brincadeira ele sabia que feire já havia versado nesta a respeito delas assim que a irmã chegou como precaução pelo olhar cauteloso de nesta ele sabia que ela se lembrava dos avisos de feire também acordos féricos eram selados por magia e marcados com tinta no corpo a tinta não sumiria até que o acordo fosse cumprido e se fosse quebrado a magia deixaria exercer uma vingança terrível Cássio manteve uma pose casual se fizer uma hora de exercícios fico-lhe devendo um favor não precisa de favores seus então diga seu preço ele lutou para acalmar o coração acelerado uma hora de treino pelo que quiser você é muito bobo para fazer uma barganha dessas ela se me encerrou os olhos achei que fosse um general não deveria ser bom em negociar a boca de Cassian se repuxou para cima ela não estava afastando para você não tenho estratégias Nesta o estudou com foco irredutível qualquer coisa que eu quiser qualquer coisa qualquer coisa que não seja me ordenar a cair do céu e esmagar minha cabeça na terra ele acrescentou sarcasticamente ela não sorriu como ele esperava os olhos de Nesta se tornaram lascas de gelo você realmente acredita que sou capaz de fazer algo assim não disse ele sem hesitar a boca de Nesta se contraiu como se não acreditasse nele e aquelas eram manchas roxas sobre os olhos dela quanto tempo tinha trabalhado na biblioteca na noite passada indagar indagar o motivo de ela ter ficado acordada até tão tarde não seria sábio ele guardaria essa batalha para outro momento dali a uma hora talvez ela o observou de novo e Cassian se obrigou a ficar imóvel e parecer receptivo a não ameaçador a não demonstrar que estava oferecendo seu coração nas mãos ensanguentadas e estendidas ela respondeu por fim tudo bem digamos que será um favor um favor do tamanho que eu quiser era perigoso permitir aquilo mortal estúpido mas ele falou sim Cassian estendeu a mão uma última vez continue estendendo a mão pensou ele um acordo ele respondeu a expressão de aço dela com a própria você treina comigo por uma hora e eu lhe devo um favor do tamanho que você quiser de acordo ela deslizou a mão contra a pele e apertou firme magia passou como um choque entre eles e Nesta arquejou encolhendo-se Cassian permitiu que ressoasse por ele como um estouro de cavalos galopando ele esperou passar qualquer que fosse o poder dela tinha feito o acordo deles mais intenso mais exigente Cassian avaliou as mãos os antebraços expostos procurando algum indício de uma tatuagem além das lairianas que ele tinha para dar sorte e glória nada tinha de estar em algum lugar ele tirou a camisa e observou as placas musculosas do tronco nada Cassian se aproximou do estreito espelho que ficava encostado em uma ponta do ringue deixado ali para que estudassem a técnica enquanto se exercitavam sozinho ao parar diante do espelho Cassian virou o corpo olhando por cima do ombro para as costas tatuadas ali bem no centro das tatuagens hilarianas que serpenteavam pela coluna dele uma nova em folha havia surgido uma estrela de oito pontas cujos ponteiros de bússola irradiavam uma linha afiada horizontal e verticalmente na depressão da coluna dele entremeando-se as marcas hilarianas a muito tatuadas ali as pontas do leste e oeste das estrelas se estendiam até as asas dele preto misturando-se ao preto uma idêntica ele sabia estaria na coluna de Nesta enquanto a encarava ele tentou não pensar na pele nua dela agora marcada com tinta preta mas os olhos de Nesta nem mesmo estavam no espelho não estavam fixos no tronco dele no peito nos músculos abdominais nos braços nus a pulsação dela estremecia na garganta Kassian não ousou se mover não enquanto o olhar dela estava fixo no V formado pelos músculos que desciam sobre a cintura da calça dele não quando os olhos dela se tornaram mais sombrios e os cílios estremeceram quando o rubor espreitou na pele pálida dela o sangue dele esquentou a pele se repuxou sobre os ossos e músculos como se conseguisse sentir o toque dos olhos azuis acinzentados de Nesta como se fosse os dedos dela percorrendo a barriga dele mais para baixo Kassian sabia que não deveria fazer um comentário provocador caso a arte sasse ela não apenas se recusaria a treinar com ou sem acordo mas pararia de olhar para ele daquela forma lentamente os olhos de Nesta subiram pelo corpo dele detendo-se nos músculos peitorais esculpidos e na tatuagem lairiana que espreitava sobre um deles antes de descer fluidamente pelo braço esquerdo Kassian talvez tivesse flexionado os músculos um pouquinho com a voz rouca ele conseguiu dizer pronta que o caldeirão o fervesse ele sabia que a pergunta tinha mais significado do que se importava em desvendar pelo brilho nos olhos dela Kassian sabia que ela entendia mas Nesta esticou os ombros tudo bem devo a você uma hora de treino pode ter certeza de que deve mesmo Kassian controlou a respiração afastando aquele desejo voraz ele caminhou até o centro do ringue mas optou por ficar sem camisa por causa do dia quente porque a pele dele estava agora queimando ele indicou o espaço ao lado e lançou a ela seu maior sorriso vamos ver do que você é capaz ah cheirou um acordo com Kassian Nesta não sabia como tinha se permitido concordar com aquilo deixar aquela magia passar entre eles e marcá-la mas todo mundo odeia você pensou ela talvez fosse apenas esse fato que a fez concordar com aquela loucura Nesta não fazia ideia de que favor pediria dele mas tudo bem esse ringue de treino com as paredes altas e o céu como única testemunha ali supôs ela podia deixar que ele pegasse pesado não importava que Kassian sem camisa fosse uma visão quase obscena mesmo com a coleção de cicatrizes que salpicava sua pele marrom reluzente aquela no peitoral esquerdo era particularmente feia e uma que Nesta sabia que ele não tinha recebido durante a guerra contra a Iberny ela não queria saber o que tinha sido tão ruim a ponto de deixar uma marca num corpo que cicatrizava tão rápido principalmente quando qualquer prova do ferimento arrasador que ele sofrera durante a guerra tinha sumido restavam apenas músculos curvos e pele sendo bem sincera havia tantos músculos que Nesta nem conseguia contar todos até as costelas dele tinham músculos ela não fazia ideia de que era possível ter músculos ali e aqueles que fluiam para dentro da calça como uma flecha apontada exatamente para o que ela queria Nesta afastou o pensamento da cabeça ao se aproximar de Cássia no centro do ring ele sorriu como um inimigo ela parou a um metro de distância dele com o sol da manhã aquecendo seus cabelos e bochechas era o mais perto que ficava dele sem brigar ou provocar em muito tempo Cássia girou os ombros fortes e a tatuagem ampla se mexeu com o movimento certo vamos começar com o básico espadas ela indicou a estante de armas contra a parede à esquerda da porta em arco que dava para as escadas a boca de Cássia se curvou para cima não vai receber espadas ainda precisa aprender a controlar seus movimentos seu equilíbrio vai desenvolver força básica e consistência corporal antes de sequer pegar uma espada de madeira feita para treinar ele olhou para as botas amarradas dela pés e respiração ela piscou pés seus dedos principalmente ele estava muito sério o que tem meus dedos aprender a se firmar no chão a equilibrar o peso constrói uma fundação para todo o resto vou exercitar meus dedos dos pés ele riu você achou que já chegaria com espadas e flechas no primeiro dia canalha arrogante você jogou minha irmã do ringue de treino e fez exatamente isso sua irmã já possuía um conjunto de habilidades que você não tem e ela também não tinha o luxo do tempo caçar para mantê-las alimentadas tinha ensinado aquelas habilidades a feire caçar enquanto Nesta ficava em casa segura e aquecida deixando feire se aventurar na floresta sozinha aquelas habilidades que feire tinha aperfeiçoado permitiam que ela sobrevivesse contra os grãoféricos e todos os terrores deles mas feire só as tinha por causa do que fora forçada a fazer porque Nesta não tinha feito aquilo não havia assumido controle ela viu que Cássion observava atentamente como se ouvisse aqueles pensamentos sentisse o peso deles sobre ela feire me ensinou como usar um arco apenas algumas lições e há muito tempo mas Nesta se lembrava era uma das únicas vezes em que ela e Feri tinham sido aliadas não um arco hilariano Cássion indicou uma estante de imensos arcos e aljavas ao lado do espelho os arcos eram quase tão altos quanto uma mulher adulta só quando me tornei um adulto maduro tive força para sequer engatilhar uma flecha em um desses Nesta cruzou os braços e tamborelou os dedos nos bíceps então vou passar uma hora ali balançando os dedos dos pés o sorriso de Cássion surgiu de novo isso em algum momento Nesta começou a suar os pés dela doíam e suas pernas pareciam ter virado gelatina ela tirar as botas e repassar algumas posições com Cássion concentrando-se em apenas os dedos dos pés encontrar o equilíbrio e no geral ficar com cara de tola pelo menos não havia ninguém para vê-la de pé sobre uma perna enquanto dobrava o corpo na altura do quadril e a outra perna subia atrás dela ou usando dois mastros de madeira para se equilibrar enquanto balançava o pé de um mastro ao outro se esforçando para subir em cada vara ou fazendo agachamento básico que se revelaram completamente erradas já que ela não sabia posicionar seu peso e deixava as costas arqueadas demais só coisas básicas estúpidas e ela fracassara lindamente em tudo Cássion não parecia sequer remotamente impressionado quando Nestor se levantou do agachamento que ele a fez manter enquanto segurava uma vara de madeira acima da cabeça fique reta a cabeça primeiro Nestor obedeceu não ele indicou para que ela agachasse de novo cabeça primeiro não curve as costas nem incline o corpo para frente fique reta com um movimento só estou fazendo isso você está se curvando pressione os pés no chão pressione os dedos dos pés conforme em direita a cabeça isso ela estava fazendo careta ao se esticar Cássion apenas disse faça mais uma direito e aí termina ela fez muito ofegante com os joelhos trêmulos e as coxas reclamando da ardência quando terminou Nestor se escorou com uma vara que tinha erguido acima da cabeça é só isso a não ser que queira fazer um acordo comigo por uma segunda hora quer mesmo me dever dois favores se for para manter você aqui para concluir a lição quero não tenho certeza se aguento mais desses alongamentos então faremos trabalho de respiração e depois um resfriamento como assim um resfriamento mais alongamentos ele sorriu quando ela abriu a boca e explicou é para ajudar a levantar seu corpo de volta a um ritmo normal e limitar qualquer dor que possa surgir depois o tom de voz dele não era de condescendência então ela perguntou e o que é trabalho de respiração exatamente o que parece ele levou a mão a barriga bem sobre aqueles músculos abundantes e fez uma longa inspiração antes de expirar letamente seu poder durante uma luta vem de muitos lugares mas a respiração é um dos mais importantes ele assentiu para a vara nas mãos dela estoque com ela para a frente como se estivesse empalando alguém com uma lança erguendo as sobrancelhas nesta obedeceu com um movimento esquisito e deselegante ele apenas assentiu agora faça de novo e quando fizer inspire ela obedeceu e fez o movimento significativamente mais fraco ela levou um ou dois segundos para orientar a respiração mas obedeceu empurrando a vara para frente ao expirar poder andulou por seus braços e seu corpo nesta piscou para a vara deu para sentir a diferença está tudo conectado respiração equilíbrio e movimento músculos fortes como estes ele deu tapinhas naquele abdome absurdamente delineado dele não querem dizer nada quando você não sabe usá-los então como se aprende a controlar a respiração ele sorriu de novo com seus olhos castanhos iluminados pelo sol assim e assim começou mais uma série de movimentos todos são simples quando ele demonstrava mas quase impossível de coordenar no corpo dela quando ela tentava replicá-los mas nessa se concentrou na respiração no poder como seus pulmões fossem os fôlogos de uma grande forja o sol subiu mais alto cruzando o espaço de treino e arrastando as sombras consigo inspire expire fôlegos marcados por uma estocada unilateral profunda ou um agachamento ou por se equilibrar em uma perna só eram todos exercícios que ela havia feito na primeira hora mas agora renovados com a dimensão extra da respiração inspirando e expirando para dentro e para fora com corpo e mente fluindo a concentração não falhava os comandos de Cassian eram firmes mas gentis encorajadores sem serem irritantes prenda 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 e solte bom de novo de novo de novo não havia uma parte do corpo dela que não estivera escorregadia de suor uma parte que não estivesse tremendo quando ele pediu que ela se deitasse em um tapete preto na outra ponta do ringue resfriamento disse ele ajoelhando e dando tapinhas no tapete ela estava cansada demais para protestar praticamente se jogou ali e encarou o céu a tigela azul se arqueava infinitamente e o sol ardia contra o suor no rosto dela filetes de nuvens flutuavam pelo azul estonteante sem sequer se preocupar com ela a mente de nesta havia se tornado tão nítida quanto aquele céu a névoa e as sombras iminentes tinham sumido você gosta de voar nesta não sabia de onde tinha vindo a pergunta ele olhou para ela eu amo a verdade ecoou naquelas palavras me dá uma sensação de liberdade alegria e desafio conheci a dona de uma loja no refúgio do vento que teve as asas cortadas ela virou o rosto do céu para olhar para ele o rosto de Cassian tinha ficado tenso por que os hilarianos fazem isso para controlar as mulheres disse Cassian com um ódio silencioso é uma tradição antiga Rice e eu tentamos acabar com isso tornando ilegal mas a mudança leva um tempo entre os grãoféricos para canalhas teimosos como os hilarianos leva ainda mais tempo Emery suponho que seja quem você conheceu pois ela é a única fêmea dona de uma loja foi uma das que nos escapou foi durante o reinado de Amaranta e muita merda acabou passando os olhos dele ficaram perturbados não apenas pelo que tinha sido feito a Emery pelo pai dela percebeu Nesta mas pelas lembranças daqueles cinquenta anos pela culpa e talvez fosse para poupá-lo de reviver aquelas lembranças para banir aquela culpa injustificada dos olhos dele que ela se aninhou contra o colchonete e disse resfriamento você parece ansiosa ela o encarou eu Nesta engoliu em seco odiou-se por hesitar então se obrigou a dizer a respiração faz minha cabeça parar de ser tão horrível terrível insuportável barulhenta a compreensão tomou conta dele a minha também por um momento ela o encarou observou o vento puxar as mechas do cabelo na altura dos ombros dele um instinto de tocar as mechas pretas a fez pressionar as palmas das mãos contra o colchonete como se estivesse se contendo fisicamente certo ela tinha ido bem muito bem Nesta terminou o resfriamento e se estatelou no colchonete preto como se precisasse se recompor recuperar a força Cassian permitiu ficando de pé e caminhando até a estação de água à direita do arco precisa beber o máximo de água que conseguir disse ele pegando dois copos e enchendo os da moringa na pequena mesa Cassian retornou para o lado dela bebendo do próprio copo Nesta permaneceu de barriga para cima com braços e pernas frouxos e os olhos fechados enquanto a luz do sol fazia seu cabelo e pele suada brilharem ele não conseguiu impedir a imagem de surgir em sua mente dela deitada na cama dele daquele jeito saciada com o corpo inerte de prazer ele engoliu em seco Nesta entreabriu um olho sentou-se lentamente e pegou a água que ele estendeu entornou percebeu como estava com sede e ficou de pé ele observou conforme ela se dirigiu até a moringa enchendo o copo e esvaziando mais duas vezes antes de finalmente o deixar na mesa você nunca falou o que queria pela segunda hora de treino disse ele por fim ela olhou por cima do ombro os olhos dele brilhavam e a pele estava rosada de uma forma que ele não via há muito muito tempo a respiração como ela disse tinha ajudado acalmado percebendo a leve mudança em seu rosto Cassian acreditou o que aconteceria quando aquele humor se dissipasse não se sabia pequenos passos assegurou-se ele passos muito muito pequenos nesta falou a segunda hora foi por conta da casa ela não sorriu nem mesmo piscou um olho mas Cassian sorriu que generoso da sua parte ela revirou os olhos mas sem o veneno de sempre preciso trocar de roupa antes de ir para a biblioteca quando nesta entrou na porta em arco em direção à escuridão da escada mais além Cassian disparou eu não tive a intenção de falar aquilo ontem à noite sobre todo mundo odiar você ela parou e sentiu os olhos azuis acinzentados congelando é verdade não é Cassian ousou dar um passo mais para perto você está aqui porque não odiamos você ele pigarreou passando a mão pelo cabelo queria que soubesse disso que nós não que eu não odeio você ela só pesou o que quer que estivesse no olhar dele provavelmente mais do que era sábio deixar que nesta visse mas ela respondeu baixinho e eu nunca odiei você Cassian com isso ela passou pela porta e foi para dentro da casa como se não tivesse atingido na boca do estômago primeiro com as palavras depois ao usar o nome dele somente quando nesta sumiu a escada abaixo ele exalou o fôlego que estava segurando obrigada por acompanhar essa leitura comigo peço que você entre no grupo do telegram que é o primeiro link na descrição e ajude a apoiar esse projeto da fada te espero no telegram até os próximos audiolivros aqui no canal um super beijo e tchau tchau